transportadora NSR está contratando motorista carreteiro requisitos CNH categoria E e ter EAR residir em Toledo Paraná ou cidades próximas enviar currículo pelo WhatsApp ou entregá-lo pessoalmente na empresa contato os telefones são 045-356-8918 045-356-8918 ou através do WhatsApp número 045-98806-3750 045-98806-3750 transportadora NSR está contratando motorista carreteiro usina Pitangueiras está contratando eletricista automotivo eletricista instrumentista fiscal de operação agrícola em geral líder de operação agrícola mecânico de caminhão mecânico de automotivo motorista CNH-E operador de colhedora CNH-D tratorista CNH-C ou D e técnico de segurança do seu trabalho repetindo usina Pitangueiras está contratando eletricista automotivo eletricista instrumentista fiscal de operação agrícola em geral líder de operação agrícola mecânico de caminhão operação mecânico automotivo motorista CNH-E operador de colhedora CNH-D tratorista CNH-C ou D e técnico de segurança do trabalho uma equipe estará no pátio do posto de atendimento ao trabalhador na prefeitura municipal de Jaboticabau dias 16 e 17 de janeiro de 2023 das oito às 16 horas eu sei que o dia 17 é hoje mas vocês podem entrar em contato com a empresa através do número 016-39529300 016-39529300 e você pode perguntar se as inscrições ainda estão abertas ou enviar o currículo pelo e-mail recrutamento arroba usina pitangueiras.com.br recrutamento arroba usina pitangueiras.com.br usina pitangueiras está contratando chegando mais uma empresa com vagas é a cocautransportes que está contratando motorista carreteiro requisitos carteira nacional de habilitação CNH categoria E ensino médio completo desejado experiência na função residir em Uberlândia Minas Gerais cadastrar currículo através do link que estará disponibilizado lá embaixo no primeiro comentário fixado ou através do WhatsApp número 034 99106 4155 034 99106 4155 cocautransportes está contratando motorista carreteiro residente em Uberlândia Minas Gerais rodogarcia transportes rodoviários chega com a informação que está contratando motorista de truck requisitos carteira nacional de habilitação CNH categoria C ou D curso MOP atualizado e EAR disponibilidade para viagens experiência mínima de seis meses oferece benefícios mas não informa quais são eles enviar o currículo por e-mail informando no assunto do e-mail motorista truck e residir em Campinas São Paulo e-mail adm.cpq arroba rodogarcia.com.br adm.cpq arroba rodogarcia.com.br ou entre em contato através do telefone fixo número 014 3262 8540 014 3262 8540 rodogarcia transportes rodoviários está contratando motorista de truck residente em Campinas São Paulo